Minha Talibã Calma, calma, não tem ninguém, não precisa bater no vento. Uma dádiva dos linchas. Porra, Valdi, caralho. Tu caiu no céu. Porra, nego. Não pode. Não, foi sem querer, mano. Só foi uma faquinha no peitinho só. Só foi uma faquinha no peitinho, nego. Cala a shanghi, porra. Acende o negociador. Vamos lá, nego. Vamos lá, nego. Ah, mas deixa eu pegar geral aqui. Uou, peguei o chocolate. Ah, o chocolate é meu, tava do meu lado. Deixa agora viril, vamos lá. Já chega assim, saco de novo. Ah, tu deu bolinha agora, hein? Cheguei aqui. Caralho, chegou bombardeando a porra toda, hein, Valdi? Sabe o que eu tô sentindo faltado? Do Cadillac. Eu queria tanto dirigir o Cadillac, show. Sabe como é que é? É show mesmo. Chegamos na livraria, vamos estudar agora, hein? Caralho, destruíram a porra dos livros todos. Ai, caralho, perdi. Tem mais ficha? Claro que tem. Tem mais ficha, né? Sempre. Uou, cheguei com uma ficha, caralho. E cheguei bonito, hein? Toma, meu querido. Toma, meu querido. Deixa eu juntar geral. Aqui, 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 ó. Uh! Cuidado com o gladiador. Deixa eu juntar os três. Juntou os três. Isso. Cuidado, cuidado, Valdi. Cuidado. Ó. As fichas tão acabando, nego. Acho que não tem mais ficha, não. Acabamos. Caralho, a gente morreu pra caralho, hein? Vai, caralho. Cuidado aí, Valdi. Porra, os caras aqui. Atirando na gente. Um bolão. Ai, caralho. Jogaram o barril da gente. Cuidado, Valdi. Cuidado, pula os barril, nego. Porra, foi mal o chocolate. Foi mal o nego. Porra, era pra ter pegado. Foi mal, porra. Uau. Chega aqui, bonito. Mandeu o Heerebairpão. Pula o barril, pula o barril. Amadeu? Ah, batendo o barril? Tô mandando o Heerebairpão. Tá, pode deixar comigo. Vai, nego. Toma filha da puta. Vou pegar o diamante aqui. Pegar o diamante. É filho da potes. O diamante. Eu tô pegando o bloco, aquela porrada! Vambora Valdinha, nós dois! Eu, tu e tu e eu! Vambora, Valdinha! Isso aí, nego! Tamo viril! Bora, Valdinha, vambora! Porra, tô começando a ficar cansado de ficar em pé aqui no tempo, hein? Pega o corrente, pega o corrente enquanto eu pego o cachorro quente show! Caralho, mas tudo me dá uma porrada só por causa que eu peguei o cachorro quente? Claro, véi! Porra! Não, nego! Cheio de bordo aqui, ó! Tá com luz pra caralho! Eu preciso dar o cachorro quente, tá entendendo? Ó! Caralho, tem que parar com esse carro do negócio de cachorro aqui! Caralho! Vai! Ai! Vou pegar a facose! Filha da puta! Matou o Valdir! Gente, arrende! Toma! Vambora, Dan! Peguei aquilo, vambora! Vambora, véi! Vambora! Ah, a faca era minha, para de negocinho! Ah! Caralho, meu irmão, cuidado! Lembra daquele maluco? Agora são três! Tô ligado! Tá boladão! Porque eles são tudo Dino! Pior que esse maluco era forte pra caralho! Cuidado, cuidado! Vambora, vambora! Fudeu! Caralhão! Caralhão! Meu Deus! Valdir! Socorro! Caralhão! Caralhão! Os caras tão muito sinistros! O Doutor modificou ele geneticamente! Certeza! Vai fazendo assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim é o macete! Eles tomei o lagartão! Jogou! 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 Ai, caralho! Cuidado! 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 Caralho! Peguei o gordo! Peguei o gordo! Acabou de continuar! Ferta aí, cara! Ferta aí, nego! Calma aí, cara! Isso! Peguei o rosquinha! Eu preciso da rosquinha mais que tu! Caralho, Valdir! Tô chegando de foguete! Ai, caralho! Calma aí, calma aí! Aguardando o alemão! Bora, cara! Eu não tô conseguindo enxergar ninguém! Eu tô conseguindo, porra! Caralho, Valdir! Perdi, porra! Perdi, não! Perdi, não! Vai, 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 vai! Sai, Valdir! Ah, não tô acertando ninguém, velho! Uh! Vai, legal! Isso! Bonito! Fatiou ou passou? Vai, nego! Ai! Tomei a facada, nego! Calma, filha da minha! Ai! Caralho! Eu acho que eu tenho que continuar aqui, hein! Eu continuei ainda! Caralho! Eu continuei pra caralho! Calma, 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 calma! Vai, no foguete! No foguete! No foguete! Eita! Faldito! Deixa comigo, deixa comigo também! Toma, porra! Toma, porra! Toma, porra! Toma, porra! Tu tá macetando geral aí, hein! Toma, porra! Uh! Vambora! Irmão! Eu tô pique! Deixa os cara vim, Valdo! Deixa os cara vim, senão a gente não vai sair daqui hoje! Caralho! Vambora, vambora, vambora! Era pra ter ficado no macetinho, né? É claro, macetinho que é só... Ai, tô... Deixa comigo! A gente tá quase indo, velho! A gente tá quase indo, velho! A gente tá quase matando eles! Eu não tinha aqui! A gente tá quase matando eles! Caralho, Valdito! Vai, 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 vai! Calma, nego! Ai! Caralho, vai, nego! Porra! Tá dando mole, velho! Bate e fudeu todo mundo, caralho! Toma no cu, porra! Aí, aquela rosca ali! Por fode! Tá, vou pegar aquela rosca ali, porque eu sou ruim! Desce pra mim, velho! Peguei! Ai, cara! Quase peguei a rosca! Uh! Quem foi o salvador agora, Valdito? Minha mãe! Conta meus pontos! Conta meus pontos aí! Velocidade máxima! Dá merda! Conta meus pontos, porra! Fode! Ixi, ó! Chefão? Caralho, tá bom, chefão! Ô, cocô, hein! Vambora, episódio 8! É a fase do fechão! Do quê? The World? Vambora, nego! Vambora! Caralho! Aqui onde tem vários dinossauros! Que é... Que é tudo bobaia do fech... Do... Do chefão do... Do doutor Freniak lá, ó! Aham! Ele parece um piquinho cérebro, hein? Aham! Vambora, nego! Ah, que bonito, hein! Iiiiisso, nego! Caralho, vamos pra faca aqui! É nóis, porra! Iiiiisso! Iiiiisso! Iiiiisso, nego! Vai, vai! Toma, cara! Agora, hein! Pega Blanca, pega Blanca! Pega Blanca! Pega Blanca! Pega Blanca, Valdinho! Tá dando mole aí, cara! Eu? Tô dando mole? Isso! Porra, mas só um porradinho no Blanca! Vem pra cá! Espera Blanca! Espera Blanca vim! Caralho, Valdinho! Porra, cara! Porra, deixa que eu pego Blanca! Caralho, Valdinho! A gente tá entrando num tapa aqui, cara! Porra, nego! Tu fica na minha frente! Sem necessidade! Oh! Go! Go! Vambora! 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 Agora, agora, agora! Deixa que eu to com a granada Oi Julio! Fala aí, tudo show? Tu ainda tá chocada? Não, a gente tá jogando ainda Ah, mas que estranho isso daí hein Não, foi a ficha que a gente cobrou Vocês botaram o ficha escondido Como a gente botou ficha gente, não tem como botar a ficha ai Claro que atenção, aperta o botão aqui Eu nem sei como é que eu boto a ficha Julio Tá acusando a gente de quê? tá me acusando de alguma coisa, eu vou chamar a minha mãe e vai todo mundo pra... vai todo mundo pra 52. Vai todo mundo pra delegacia. Não fode, porra. Ai, Julião. Ai, Valdinho, tá acusando a gente de roubo ali. Tô acusando a gente de ver nada. Julião vai ver nas câmeras? Vou ver nas câmeras aqui. Tá bom, vai lá ver nas câmeras lá. Caralho, fodeu, Valdinho. Julião vai ver nas câmeras que a gente botou ficha pra caralho. Caralho, fodeu. Pra que que tu pediu pular no negócio lá? Como assim, tu pulou a porra da bancada ali, cara? Vai, velho, tinha que botar picha. Merda, essa porra vai dar merda. Merda, merda. Mas a gente tá quase chegando no final, nego. Pô, e agora, cara? A gente sai... O que não tá mexendo no DVD das câmeras, não? Tomara que não. Tomara que não. Ai, quando ele falar que viu, a gente tá correndo. Cara, mas eu tô com artrose. Como assim, tu tá com artrose na perna, cara? Como assim, tu não sai correndo? Eu não vou conseguir correr. Deixa comigo. Ah, a gente vai jogando. Quando der merda, deu merda. Tá bom, então. Vambora, então. Então fechou, então. Bora. Ai, caralho. Tá bom, nego. Cuidado com o foguinho, cuidado... Puta que pariu, foguinho. Caralho, esse fogo aí, véi. Bora, nego. É gás, mas não, é gás. Tô quebrando aqui. Tem que tomar cuidado com o foguinho. Não, mas eu quebrei o foguinho. Quebrou o foguinho? Quebrei. Olha, tu quebrou o foguinho, nego. Tô pica. Cuidado com o foguinho, deixa eu quebrar o foguinho também. Quebrei. Quebrei o foguinho, show. Isso. Boa, boa, boa. Uau. Uuuu. Já chegou logo assim viril. 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 Tá viril. Mas tem mais ninguém não? Não, não tem mais ninguém aí dentro não? Ah, não pode rapá. Uau. Chegou de surpresa. Eita, mandou bonito hein. Tamo mandando. Pá 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 Caralho, meu irmão. Deu um mole. Tô quase perdendo, hein? Tá complicado, né? Já já reparou que não anda aparecendo mais banquete? É porque o jogo tá ficando mais difícil, cara. Tá ficando difícil. Isso que eu vou falar. Essa é a parte mais difícil do jogo. É a parte do... do pique do cérebro. É o final, pô! Aiii! Virei churrasque, hein? Churrasquinho, bonitinho! Caralho, Ratos! Caralho, meu gol. Cuidado. Isso. Destrói aí o foguinho. Vai destruindo o foguinho enquanto eu... Eu vou destruir esse foguinho. Entra, tomei. Eu vou destruir esse foguinho aqui. Cuidado, Valdinho! Caralho, nego! Porra, mas... Pô, falei que eu destruí o foguinho, cara! Ah, cara, pra mim era pra eu destruir foguinho. Porra! Porra! Porra, chega comigo assim, já, logo, ó. Ó, 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 ó. Furando geral. Vambora, nego! Um pouco já matou todo mundo. Matou não. Chega assim, ó. Os malucos das que pingaram, são tudo bundão. Agora cuidado que esses malucos não são bundão, não. São os granadoides. Ó, migaram, pega logo, joga no chão, assim, mata. Migar assim, logo. Tadadada! Cantando o chão! Cadê que tá saindo o nego aí? Tadadada! Ah, para de cantar. Chato, bacana! Ah, tu pode cantar aí, eu não posso. Para! Mas você é chato! Pô! Cuidado, cuidado, mas não pude a faca, mas não pude a faca Isso, bonito, esse daqui tá sem faca, então tu já pode meter a borrada nele Tomou a faca dele, Faldir? Claro que eu tomei mesmo Bota a pica mesmo, hein Eita, agora fudeu, a gente tem que pular Pulando, nego! Chegamos Eu cheguei sem viril Pô, tem fominha pra caralho, hein? O chocolate é meu, hein? Ah, para de ir, mas eu não sou fominha não Porra, não é? Tu pegou a pistola, tu pegou a metralhadora aí, eu não sou fominha Eu tô aqui no pé dois, no mão dois Mas meu irmão, tô de pistola, ué Vou jogar faca Vou pegar a faca que show Cuidado aí, Faldir Vambora Qual? Caralho Sabe qual é, essa música é aquela do Caraca Eita, cuidado com a right Essa música aí é aquela do Caraca, como é que é o nome da música? Tô jogando com uma vantame? É... Daquele neguinho que ele canta! Que neguinho? Para nossa, neguinho! É, véi! Tá falando merda aí! Calma aí! Cuidado aí, Claudio! Chegou o vilinho aí, nego! Ó... Filho do dedeiro! Me espantou! Tu tá viajando, cara! Tu tá viajando! Para nossa! Não, não é, né? Não é, cara! Pra mim era essa música, mas não é! Esse aí é outro rock! Eu acho que é Filipe People! É Filipe People! Sacou o vantame, porra! Calma aí, calma aí, vai! Deixa comigo agora! Ó... Caralho, morri! Morri cantando! Morri cantando, mas morri feliz, nego! Bora, bota a cara aí, filha da puta! Caralho, tô gostando aqui de munição! Toma, porra! Toma, cordinho! Errei! Eita, gladiador! Caralho! Cuidado! Cuidado! Toma! 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 Caralho, meu irmão! Tô com ó... Tô... Mexeu com meu egos! Tem modo demais! Caralho! Como isso, nego? Porra! Pode discutir! Vambora! 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 Vambora, nego! Vambora! 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 Pega o frango, pega o frango, pega o frango Pega o frango, pega o frango Pega o frango, tá fudido Pega o frango, pega o frango Pega o frango, pega o frango O frango encheu todo O frango é show né É frango de padaria Tem outro lado ali da rua, meu nome pediu pra comprar A gente tá gastando porra todo dinheiro de ficha aqui Pediu pra comprar pão e frango de padaria logo pra gente com o mar Sabe aquele frango de padaria que já vem com aquele saquinho de farofa Então, é o que vem ali do outro lado da rua Pô, lá no rancho novo tem farofialho Como assim, lá no rancho novo tem coalho Coalho A gente vai lá no rancho novo, então tu vai lá comigo no rancho novo então Eu acho que é até mais barato Chefão, hein Caralho Chegamo no chefão, hein Música de chefão É, porque é música de chefão Quando é música assim, nego, é música de chefão Caralho Muito fácil esse chefão Mano, ele tinha aquela cabecinha Não é a toa, né Olha só a testinha nele Agora deixa comigo Aii Caralho Caralho, cuidado, cuidado Deixa ele vir, deixa ele vim, deixa ele vim Chocou 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 Olha, ó, doutor. Eita. Pô, tinha necessidade de fazer isso comigo? Alô! Ô, caralho. Tem como correr, nego? Não. Acho que não tem como correr, não, hein? Já chega isso. Já fica aqui batendo. Já fica aqui batendo. Show, macetão, hein? Caralho, show, maldito. Porra, cara! Cuidado, fica com os caras que eu fico aqui nele. Ai, tomei. Caralho, fodeu. Calma, velho. Calma, calma. O Julião ainda não viu nas câmeras, não. O Julião tá servindo a galera ali. O nego pediu rabo de galo ali. Eu sei, velho. É, tem um balunca ali chato pra caralho, bebendo pra caralho. O Valdir não, o Julião tá ganhando mó dinheiro ali. É, rapaz. Uou, isso, o Valdir. Show! Tô esperando, tô esperando. Arrebenta, nego. Isso, bonito. Tô esperando, tô esperando. Toma! Isso, só mais um agora. De novo, de novo. Toma! Agora, vambora, vambora. Agora, vambora. Vão! Isso, nego. Arrebenta. Isso, nego. Deixa ele vir pra meiuca. Caralho, chegou ali uma piadinha. Toma, 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 toma. Toma, nego. Caralho, é um dinossauro. Dua cabeça pica pra caralho. Isso, nego. Vambora, vambora. Pará, pará, pará. Caralho, Valdir. Tá dando mó lhe aí, velho. Dei mó lhe. Isso, nego. Deixa ele vir pra meiuca. Uh! Porra! Será que tem mais ficha? Tem. Vambora. Calma, é que eu tô com o foguete. Tô com o foguete. Deixa comigo. Ai, nego. Não dá mó lhe não. Boa, mano. Deixa que eu tô com o foguete. Vamos. Ai, errei. Errei. Errou a porra. Caralho, eu só acertei dois, nego. Foi mal. Bora. Ai, caralho, ele me pegou. Isso, Valdir. Isso, Valdir. A gente tá quase... Caralho, ele tá tirando bola de fogo, nego. Toma, coitinho. Uh, Valdir, porra! Toma, porra! É nóis, caralho. Vai, bate a mão aqui. Uh, nego. É nóis, caralho. É nóis, porra. Tá, agora tu mereceu, nego. É. O personagem tem orelhinho de jigs. Togurim, Togurim. Eita. Caralho, de novo. Porra. Caralho. Chegou a galera toda. Agora chegou a mulher, chegou o bagulho do mundo da camisa. Correu. Correu. Que diabo é isso, nego? Explosão já acabou. Que porra é essa? Bora, meteu pé. O laboratório vai explodir. A gente tem que correr horrores. Corre, nego. Vambora. Tá, 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 tá. Corre. Uh. Vambora, nego. Ai, meu Deus do céu. A garota se fudeu. Sempre a porra da mulher. Deixa essa vadinha aí. Uh. É nóis, Valdir. Caralho. Os outros dois se fudeu. Vambora. Vambora, Valdir. Calma aí que eu tô vendo aí, acabou. É, Valdir, chegamos no final, porra. É nóis, caralho. Hehehe, eita. Acabou a série do Valdir do Cadillac, véi. Merece um like, não merece não. E merece ser compartilhado nas redes sociais também, nego. Se você gosta de jogo antigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique na rodinha de entrada e peça pra receber atualizações. Isso é muito importante pra vocês receberem os e-mails do Rato Porrachudo. Sacou? Aí do lado tem os dois. Última série do Caveira do Valdir, que é a do Pepsi Man e do Aladim. E é o seguinte. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o Twitter, nego. Segue a gente lá nas redes sociais pra ficar legal. E ó, vou pedir um negócio pra vocês. Bote aí nos comentários o que vocês querem. Qual a série do Valdir que vocês querem? Vocês querem continuar usando o Valdir? Valdir anda chato, hein? Valdir anda chato, roubou o Julião. Quatro... Ô, porra, teve uns tiros aqui perto de casa, hein? Eu vou nessa, galera. Abraço, tchau!